Guerra, fofinha, injustiça, desigualdade, 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 desigual Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E assim eu vivo, eu pego vivo Desde e ainda vivo E assim A nossa única saída Pra manter viva a vida A nossa única saída Pra manter viva a vida E assim eu vivo, eu pego vivo Desde e ainda vivo E assim eu vivo, eu pego vivo Desde e ainda vivo E assim eu vivo